Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, estou mostrando aqui mais três paninhos de prato com barradinho de crochê que eu acabei de fazer. Olha só para vocês verem que lindo que este aqui está, né pessoal? Está maravilhoso, está maravilhoso nesta cor, no amarelo. Está lindo, lindo, lindo. Olha só para vocês verem os detalhes. Gente, estou apaixonada com estes paninhos de prato. Olha só, está vendo? Eu fiz o outro destes aqui, mas já foi vendido, mas eu vou fazer mais. Só tenho este aqui nesta cor. E tenho este aqui, pessoal. Está mostrando para vocês nesta cor também. Olha só. Olha só para vocês verem que lindo que este aqui está, né? Maravilhoso este paninho de prato. Gente, eles são todos a pronta entrega. Estes três aqui não estão vendidos, tá? O que eu acabei de fazer e eles estão a pronta entrega. Olha que lindo. Maravilhoso, né pessoal? Muito linda a estampa. Está muito lindo. Lindo, 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 lindo estes coraçõezinhos. Está ajeitando aqui. Olha só. E tem este outro aqui, ó. Nesta cor também, na cor laranja. Os coraçõezinhos. Olha só que lindo. Pessoal, aqui é uma luta para mim gravar um vídeo para vocês que eu não tenho lugar. Depois eu quero ver se eu compro um lençol branco, né? Para mim estar colocando os paninhos para estar fazendo o vídeo para vocês. O que eu faço aqui, pessoal, é no sofá, ó. É no sofá que eu faço para vocês. Você está dando para vocês aí? Pera aí. Olha só. Eu faço aqui no sofá, na sala de casa. Mas é isso aí, pessoal. Porque eu não tenho lugar de fazer esses videozinhos para vocês. Mas estão aqui eles, ó. A pronta entrega que vocês acharam. Aqui, pessoal, depois é só a gente consertar. Aqui é porque eu só coloquei e depois a gente vem e conserta esses lados aqui todinho, né? Abre ele para ele ficar bem bonitinho. Aqui é porque eu estou com a mão só. Aí você pensa a luta que é, né? Aí você pensa a luta que é para estar... Olha só. Deixa eu ver se eu consigo deixar assim para vocês. Meu Deus. Olha só. Então, está aí, pessoal, ó. Eles três estão à pronta entrega. Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. Compartilha, comenta para fortalecer, né? Este canal. Olha só. Os paninhos de prato que eu acabei de fazer. Pronta entrega. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe todos vocês. Assim que eu fazer mais, eu vou estar voltando aqui. E mostrando para vocês. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma